Oi meu povo, de volta aqui ao nosso canal de futebol Para falar um pouquinho do jogo de ontem Da primeira partida da semifinal Do clássico das multidões Do Pernambuco em 2024 Nosso Petrobras ainda não foi Não se classificou, mas a gente continua acompanhando O nosso estadual em 2024 Aqui em Pernambuco, como também nas lives da semana A gente falou um pouquinho de cada estadual Dos estados do Nordeste Mas hoje a gente vai trazer as notícias do pós-jogo Do Santa ontem e o esporte que ficaram no empate Apesar do tricolor do Arruda ter sido melhor em campo O técnico do esporte avaliou que o rubro negro foi melhor Mas quem acompanhou o jogo, quem viu e quem ouviu E quem acompanhou todos os comentários Nós acompanhamos aqui também no canal Futebol Nordeste Já deixo um convite para você curtir esse vídeo Também se inscrever no nosso canal A gente está acompanhando o futebol da nossa região A gente foca aqui no estado de Pernambuco Na Bahia, na Paraíba Mas a gente está trazendo futebol As competições Acompanhando de perto a Copa do Nordeste A Copa dos Clássicos E também destacando os talentos do nosso esporte Aqui em todos os novos estados do Nordeste Sempre repercutindo todos os nossos vídeos As nossas reportagens Os nossos conteúdos aqui no canal Futebol Nordeste Sempre repercutindo no nosso portal Tribunanordeste.com.br Vocês acessam E tem todas as informações de futebol, do esporte do Nordeste Como também a gente tem acompanhado o campeonato carioca Amanhã a gente vai ter a live do Podfla Que a gente faz toda segunda-feira às 18h30 A gente acompanha falando do Flamengo Falando desse início de temporada O Flamengo que já foi campeão da Taça Guanabara Ontem se saiu muito bem No primeiro jogo da semifinal da Taça Rio Que é o que vale mesmo o campeonato carioca Mas isso a gente vai deixar para amanhã Agora a gente vai falar de esporte santo Com apagão, com tudo Mas no final até com um princípio Desse quadro atual De quem vai para o estádio Não para torcer E sim para fazer bagunça Fazer arruaça Tentar denegrir um espetáculo Que é voltado para alegria Para disputa Mas sempre com respeito Sempre respeitando o adversário Até um colega da Rádio Transamérica do Recife Levou uma garrafada de água mineral Na hora em que todos se preparavam Para acompanhar a coletiva do técnico Do Santa Cruz Mas no final Deu Não teve Além Infelizmente teve isso Mas o policial Chegou A segurança dos dois times também E Terminou Na medida do possível Apesar desse Espetáculo aí Dessa notícia Apesar disso O clássico terminou Dentro da normalidade Apesar desse Dentro do Arruda Na cidade Dentro da cidade do Recife O que Já se pensa em Levar sempre esses clássicos Para a arena de Pernambuco Que sai do foco Da zona urbana Dentro dos pães Da capital pernambucana E aí Já deixa um cenário Mais tranquilo Até da própria Segurança De coibir Possíveis Atos E Inícios de violência A arena Que fica em São Lourenço Da Mata Que é próxima A Recife Na região metropolitana É um local ideal Foi feito Para a Copa do Mundo De 2014 Para poder Amenizar Nessas disputas De quem vai A um estado Não torcer mais Para aplicar violência E isso Para a nossa avaliação Não é ser torcedor Não é tratar Em estado de futebol Mas vamos Vamos à primeira notícia A notícia que a gente Puxou Do resultado Do 1 a 1 O Santa Cruz Que Em todas as dificuldades Jogou De igual para igual Até melhor Durante quase toda a partida Que o esporte Com seus Grandes Seus grandes Contratações Um time Que é melhor organizado Mas camisa É camisa Clássico É clássico E a gente vê Que na hora Do vamos ver Quem tiver Com a cabeça Melhor Em casa Também Que foi torcida Única Talvez Toda aquela Confusão Lá De esporte Vamos Com vocês A gente está Nesse formato Aqui Testando o formato Vertical Das lives Aqui no canal Para ver Como é Que vai Se comportar Nossa audiência Peço Para quem Estiver Acompanhando Para Entrar Dar também O seu palpite Pode entrar Que a gente está Ao vivo Não vai demorar Muito a nossa live É só para Destacar o Pós-jogo Mas Se não for Estiver ao vivo Fica gravado Aqui No nosso Como vídeo No nosso Canal Vocês podem ver E depois Podem comentar Também Qual é o palpite O que acharam No jogo Hoje a gente Vai acompanhar Mais tarde Também O Retro E o Náutico Que é a outra Centrofinal Então a gente Vai estar acompanhando Tudo de perto Para trazer Para vocês O jogo De hoje É nos aflitos A segunda partida Com o Retro Ficou melhor Colocado Que o Náutico Na Arena Pernambuco Que também É um mando De campo Do Retro Como é o esporte Esse ano Já que ainda Está em reforma Mas o certo É que Essas partidas Grandes Realmente Sejam Eu concordo Com a boa parte Dos colegas De imprensa E até quem Estuda o futebol De que a Arena De Pernambuco Seria o local Ideal Para evitar Toda essa confusão E deixar todo mundo Mais tranquilo Dentro das cidades Porque Infelizmente Existem essas figuras Que atrapalham O espectáculo Mas Deixa eu entrar Aqui no Compartilhar A notícia Do portal Que a gente Postou ontem Logo após A partida Compartilhar Aqui Não é aqui É aqui Trazer a notícia Do Tribunal Nova Ombéia Para vocês Aqui Já Aqui Aqui A nossa A nossa A nossa notícia A nossa manchete Ali Quem quiser Já acessa A tribunal Nova Ombéia .com.br Para essas e outras Informações A gente já postou Inclusive Postou essa notícia Que rodou ontem À noite Do Daniel Alves Dessa fake news Mais uma vez Uma fake news Que não contribui Nada A gente aqui Combate isso Mentira Não faz parte Do nosso trabalho Informação Mentira Não é informação Não é fato Então A gente Postou ontem Compartilhou A notícia Do Portal E também Um desabato Do Ney Alves Que é irmão De Daniel Desmetido Essa questão Da fake news De um Bogueiro De uma página E na internet Entendeu Que Daniel Alves Tinha morrido Na cadeia E É mais uma vez Só para Sensacionalistas Para ganhar Like E ganhar Curtida E aí Isso não é muito Bom Para mim Daniel Cometeu um crime Foi julgado Atrapalhando Pelo crime Que cometeu Crime de Abuso sexual O resto É Deixar Com que as coisas Aconteçam Ele Tem A sua Pena Já estipulada Pela justiça Da Espanha E É bom Já É isso Que se faz Se combate O crime Com punição Com justiça Foi isso Que foi feito Tem a A defesa E o município Que queriam Um tempo Maior Já recorreram E é nessa espera Que tem que se Tem que se Noticiar Que é O que são Esses fatos Não fatos como esse Que não Leva em nada Ainda deixa a família Apreensiva Que já não é bom Que já vivenciam Né Esse episódio Lamentável Infelizmente Uma carreira De um jogador Que teve uma carreira Tão bacana Uma história tão bacana Mas infelizmente Se deixou levar Pela fama Pelo poder econômico Né E mais uma vez Pelo A questão do machismo Né Do homem É Querer Achar que pode fazer Com a mulher O que bem quer E não é Se não tiver Se não tiver consentimento Vai ser crime Vai ser estupro Então É isso E acabou O resto É deixar ele Pagar pelo crime Que cometeu Né E sem Invenções de mentira Que a família Que tá do lado de fora Ele tem filhos Tem mãe Tem pai Tem irmãos Então Tem Panos Do futebol Então Não Leva a nada A esse tipo de situação Daqui a pouco A gente Compartilha Mas vejam só Santa Cruz Empata em 1 a 1 Com esporte Em dia de torcida Única No Arruda Como eu falei A decisão da Federação Pernambucana de Futebol Aliás Da CBF Né Não da Federação Pernambucana Foi evitar As torcidas Né Dos Dois lados Dos estádios Diante daquele episódio É Em que É o O Os torcedores Torcedores Não, né Bandidos Meliantes Como diz assim No jargão Policial É Agrediu E fez uma tentativa Agrediu Tentativa De homicídio Contra jogadores Né O ônibus Do Fortaleza Na disputa Entre o esporte E o Fortaleza Pela Copa do Nordeste E o esporte Que foi punido Sem ter culpa Porque Já foi fora E muito depois Do estádio Dentro do estádio Não teve nenhuma bagunça Então a punição Não Não caberia Em nível nacional Para o esporte Mas Foi dada Essa A proibição Inclusive Para o esporte É de não ter torcida E no estádio E ter torcida única No estado Na federação Nos clássicos E a gente vai acompanhar Todas essas questões Da NRL Recorrentes Que casos De violência E de saber O que as autoridades Principalmente o governo Do estado Tem feito Para combater isso Porque isso não é Forcedor É Bandidagem É isso que tem Que se põe Mas vamos A notícia Que a gente postou Ontem A partida Foi a primeira Entre os times Pela sem final Do campeonato Pernambucano 2024 A volta O jogo de volta É para o próximo Final de semana Na arena Onde o esporte Manda os seus jogos Nesta competição Estadual De 2024 Uma semifinal Repleta De rivalidade E com muitas Alternativas Foi isso Que o torcedor Presente Claruda Viu na partida Entre Santa Cruz Os esportes Pela semifinal Do pernambucano Neste sábado Dia 9 A partida Foi a primeira Entre os times Pela semifinal Da competição E a volta É na arena De Pernambuco Tava do esporte Estadual Melhor em campo Na primeira etapa O pericolô Do Arruda Abriu O placar Numa bela jogada Do finalizador E finalizada Pelo jogador De defesa Luba e Siqueira Mas não conseguiu Segurar a pressão No segundo tempo E nos minutos finais Filipinho Em cobrança De falta Empatou Assim o clássico Das multidões Como é conhecido Acabou Encerrado Em 1 a 1 No placar Em mais um jogo De invencibilidade Para o Leão da Ilha Na conta Com o resultado Afinal Será definida No segundo jogo Entre as duas equipes Na arena Com o mando No campo do esporte Quem vence Avança Para a final Em caso de empate A disputa Da vaga Esperar nos pés O jogo No primeiro tempo Foi desenhado Como para o Santa Cruz Atuando em casa E empurrado pela massa coral O time da cobra Coral Iniciou Pressionando Na saída de bola Atuado em canto O Leão só conseguiu Esforçar alguma reação Após a parada Da hidratação Quando O técnico Mariano Sousa Ajustou A saída de bola A recompensa Da insistência Do clube coral Veio aos 44 minutos Sem Uma bela jogada Pela direita Tote bateu lateral Para o João Diogo Que tocou de primeira Para o João Pedro No meio Enxergou o volante Lupe Siqueira Lá pelo meio da área Que fez Chutou forte E fez o gol O camisa 8 Finalizou Sem que o grande goleiro O goleirás Meditair de França Do esporte Tivesse chance De defesa E aí Quando foi na volta Do segundo tempo Vem aquele apagão Os refletores Todos Do Arruda Foram Apagaram Desligados E aí A gente Teve que É Teve essa parada Até que O problema Fosse resolvido Depois desse apagão Né Apagaram 19 minutos O atacado Com a volta do jogo O Santa Cruz É Retornou Teve duas Novas chances Para ampliar o placar Mas Não converteu E aí Nos minutos Finais As duas equipes Evitaram Se expor muito Ao jogo E aí Foi quando Houve Essa chame De bola parada Que o O Leão O Felipinho O jogador De ataque Do Leão No esporte Clube Empatou o jogo E terminou Assim Igual Mas Dando essa Esse destaque Que o tempo Do Santa Cruz Foi melhor No entanto Nessa primeira Partida A gente tem aqui A observação Dos dois técnicos No portal NE45 Foi isso Foi isso Foi um grande jogo Lamentou Ter perdido O piadinho Que Deixou O crime Mais vulnerável E Pra fazer Um empate Deixa eu ver Se Está compartilhando Pronto Vamos Vamos A informação Técnico Explicou Também Substituições Feitas E lamentou O gol Perdido Por Tiaguinho Que poderia Ter ampliado Pra dois Azeite Santa Cruz Fez um jogo Equilibarado Diante do esporte No jogo De ida Da semifinal Depois De uma Primeira De um primeiro Tempo Bem aplicado E até Ter tido Bons momentos Na segunda etapa Saiu De produção E sofreu Um empate Quase no final Apesar de tudo isso Pra Itamachula É o técnico Do tricolor O time Foi Fez um grande Jogo Na rua Segundo o Comandante Da cobra Coral A explicação Tática Do Santa Cruz No duelo Principalmente No primeiro Tempo Foi positiva Para ele A equipe Fez por merecer Estar vencendo Mas lamentou A chance Desperdicada Por Tiaguinho No segundo Tempo Que poderia Ter ampliado A vantagem Por 2 a 0 E mudado O roteiro Do clássico Das rotiduras Segundo Muito A Maelide Não temos Que lembrar Nós temos Que lembrar Que o Santa Cruz Fez um grande jogo Jogamos Contra Um grande A equipe Fomos bem Superiores Na Organização Tática Do primeiro Tempo A primeira Finalização Do aniversário Foi só Aos 50 minutos E nós Além de termos Criaram Outras oportunidades Fizemos o gol E continuamos Pressionando Dificultando Bastante As ações Do adversário Mas a equipe Numa situação Organizada Touve o que fazer Com a bola E sem E sem É Disse Itamar Conversamos Diz Durante a semana E a leitura Dos atletas Foi muito boa Para que a gente Construísse o placar A nosso favor No primeiro tempo Na segunda etapa Era natural Que o aniversário Acabasse Indo em busca Do gol E mesmo assim Tivemos A bola Do jogo Quase O tempo Todo Se a gente Ficasse Ficasse O gol Com o Teaguinho Numa chance Claríssima Paríamos Do 2 a 0 Ficaria mais Tranquilo Itamar Também Explicou As substituições Durante a segunda Etapa Segundo ele Tony João Vitor João Pedro E João Diogo Saíram de campo Por terem Sentidores E não aguentarem Mais Continuar em campo Infelizmente Sem Queremos Sem queremos Tivemos Que fazer As substituições O João Pedro Sentiu E eu Tinha que tirado Mas eu tinha Outro Pensamento Naquele momento Depois tivemos O Tony Pedido Para sair Por conta De uma dor Que estava Dificultando E Numa troca Que às vezes Não é necessário Depois Tivemos A situação Do João Diogo E do João Vitor Tivemos Quatro trocas Que normalmente A gente não pensa Em fazer Mas Faz parte Do contexto Para finalizar Shura diz Que além Além disso Também explicou A opção De João Pedro Iniciando A partida Como titular Na vaga De Mateus Melo Que foi Para o banco E acabou Acionado Pelo comandante No início Do segundo Toro Quanto ao João Pedro No lugar de Mateus Melo Numa decisão Que eu tomei Por causa De uma opção Tática Ele tem Igualidade Técnica Por dentro Jogador Leve Que chega Bem na frente Trabalhou muito bem Fechou espaços No volante Adversário Contribuiu No gol Deixando Lucas de frente Calvou É um atleta Que tem Buscado Os treinamentos Fazer por merecer Entrar em jogo E o Mateus Voltando Mesmo Que inteiro Mas tudo São processos Que temos Que respeitar O importante É termos Disposição Né Para dar Continuidade Aí E tentar Chegar A final Então Essa foi A avaliação Do Mariano Agora vamos Voltar Aqui Para votar Aqui No Itamachul Mariano Souci Agora Aqui Mariano Souci Diz que Esporte Merecia A vitória Mesmo O Santa Cruz Jogando melhor Que Para ele Diante Do Santa Cruz Ele Ressaltou Aqui A melhora Do time No segundo Tempo Então Vamos Aqui Vamos Aqui Destaque Essa notícia Do portal Né Do NR 45 O treinador Rubro Negro A demitiu Primeiro tempo Ruim Mas Os ajustes Do intervalo Elevaram A circulação Da equipe O impacto Do esporte Com o Santa Do Marruda Mostrou Poder De reação Do rubro Negro Da ilha Fora de casa Depois De um primeiro Tempo Ruim E lento O time Cresceu De produção Na segunda etapa Essa foi a visão Do treinador Mariano Souci Em coletivo Após O clássico Das mudanças Ele citou Também O cansaço Da equipe Por ter jogado No meio De semana Mas O esporte Se adaptou A essa Condição E fez por onde Conquistar Um resultado Melhor Na casa Do rival Foi um jogo Muito perto Do jogo Anterior E Nos ajustamos Para Termos Essa capacidade De adaptação Enfrentamos Uma equipe Mais Destantada Mas isso Não justifica O primeiro tempo Como responsável Do plano de jogo Não foi Efetivo Disse o treinador Do esporte Ele destacou Principalmente A mudança Na segunda etapa Segundo o Souci A mudança Da atitude De personalidade Principalmente De jogo Fizeram Diferentes Fomos Amplamente Superiores Segundo ele No segundo tempo Do que o adversário Mas Não podemos Traduzir a produção Do jogo Em resultado Mas acho Que o esporte Mereceu A vitória Você vê Que o Dursanta Falou De outra forma Que o Dursanta Foi melhor Em quase que Realmente O desenho Do clássico Foi esse Agora o time Dursanta Cansou E aí O esporte Tem um elenco Mais Fígado E tecnicamente Também Um pouco melhor Para conseguir Chegar aí E conseguir O empate Mesmo Que o primeiro Tênis Morro Quando encontrou Dificuldades Para Acelerar O ritmo E criar Espaços Souso Disse Que não Faltou Intensidade Para o esporte Não acho Que faltou No primeiro Tempo Falei Com jogadores Sobre responsabilidade E consciência De que Nós Poderíamos Fazer o jogo Mas Valoriu O segundo Tempo Com muita Intensidade Principalmente Na circulação De bola A equipe Continuou Com um comportamento Sustentado Independente Do apagão A equipe Teve Isso E levou A sério O adversário Esteve Perto Do gol Mas Depois Do apagão Sustentamos O comportamento E isso É importante O treinador Leonino Também Explicou A opção Por ter Cristian Barleta No banco De reservas Sendo acionado Somente No segundo O Barleta É um jogador Com uma boa Adaptação Mas Interpretei Que Domingues Poderia jogar Ao lado De Filipe E Lucas Lima Então Houve muita Perseguição E marcação Do adversário Muitos espaços Com exceção Nos estênis Os jogadores Estavam muito bem Entraram E elevaram a competição Dentro do campo E isso foi importante É isso Então Essa é a nossa Resenha Do primeiro jogo Da primeira Semifinal Do campeão Do campeão Do campeão Do campeão Do campeão 2024 A gente Lamenta Não ter Nem o time Do interior Nessas finais Todos os quatro São Da capital Mas Tem 18h30 Já chamo Os resultados A gente Posta No nosso portal Na nossa Atoria De futebol Nordeste Tribunanordeste .com.br Sigam a gente Sigam a gente Nas redes sociais Arroba Tribunanordeste TikTok Instagram Se inscrevam Aqui no Futebol Nordeste No Tribunanordeste TV Que a gente Traz alguns Portes Nas nossas Lives Aqui também Para divulgar O nosso canal E conquistar Cada vez mais O apoio De vocês No nosso trabalho Lembrar que a gente Também está Inserindo No Na nossa Nosso financiamento Coletivo Do apoia-se Então quem quiser Apoiar a gente A partir de 20 reais Por mês É apoia.se S de sapo L escola Barra Tribunanordeste Então Quem acompanha aqui Quem gosta de me acompanhar Aqui no canal Futebol Nordeste Na nossa Programação Da Tribunanordeste TV Que está Cada vez Mais ampliada A gente tem Dois dias O nosso Duplo conexão Ao vivo De 8 às 10 da manhã Temos a Terça e quinta Voltamos Com a live Coluna da Coluna Bastidor Com a coluna Seja ouvida Ou seja gravada Mas Vamos ter Sempre Eu vou estar Comentando Sempre um fato Que merece destacar Dentro dessa Nossa coluna Às Uma da tarde Terça e quinta Então voltamos Com ela Quinta-feira E vamos Dar conseguimento Vamos ter também A sala de imprensa Diretamente Cobrindo a Seção Da Câmara De Petrolina Depois vamos Fazer essa cobertura Nas quartas-feiras Na Câmara De Vereadores De Juazeiro Então Vai ser bacana E a gente Espero contar Com o apoio E aí Esse trabalho A gente tem um curso Eu tenho pessoas Que me acompanham Que me ajudam Esse time Aqui A equipe É parceira E a gente Precisa ter A gente Precisa de ter Esse apoio Porque a gente É um pouco Que administra Sozinho Esse nosso trabalho Aqui Fazendo jornalismo Real Independente Ouvindo todos os lados Dando espaço A todos Todas Em todos os sentidos Então Mais uma vez E outra coisa Quem for aderir Ao nosso Financiamento coletivo Atenção Mais uma vez O endereço é Apoia Apoia Ponto S Apoia Apoia Ponto S Apoia Apoia Ponto S E Para Tribuna Nordeste E Quem for aderir Ao nosso Financiamento De 20 reais Mensal No final do mês A gente já está Produzindo aqui A nossa Primeira reportagem Especial Que vai ser A nossa Recompensa Vai ser Dedicado Aos nossos Apoiadores Exclusivamente Para quem for Nosso Apoiador Não vai ficar Aberto Para todo mundo Vai ser Direcionado Aos nossos Apoiadores A gente está Fazendo um documentário Uma reportagem Especial Dos cenários Dos 20 anos Das disputas Para prefeito Aqui em Petrolina Que hoje Depois da região Metropolitana É uma das disputas Mais encerradas E onde todos Estão de olho Na política Do Estado Então Petrolina De hoje A primeira cidade Em número De habitantes Do interior E a terceira Do Estado Então a gente Vai desenhar Esse cenário Trazer esses números Dos últimos 20 anos E o fato Importante É que A cidade Desde a eleição Em 2020 Conta com o segundo Turma Então A gente teve Uma eleição Atípica em 2020 Por conta da pandemia E a gente vai mostrar Como a gente Sabe que é Totalmente Possível E com certeza Já é fato Que a disputa De Petrolina Vai ser definida No segundo turno Essa também Quem vai Disfrutar A gente tem A candidatura Natural Do prefeito Simão Durano Que é Candidata Reeleição E temos Candidaturas Do 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 E temos A oportunidade Cada vez Fortalecendo Para mudar O cenário O modelo Que a gente Está Vendo E a cidade Vem Vendo Esse ano Há quase Muito Sobre Diabó Então A gente Vai trazer O cenário Para ver Como são esses números De como foram As escutas Quais foram os personagens Mas isso é para Exclusivamente Para quem For Apoiar A gente Na nossa É No nosso Financiamento Coletivo Online Através do Apoia-se Então Mais Uma Vez Esse Financiamento Coletivo Ajuda O nosso Trabalho No Portal Aqui Nos canais De Buda Nordeste TV E Futebol Nordeste TV Temos Também A TV Arretada Que a gente Fala de cultura Fala do Nordeste E suas Riquensas E Nas nossas Coberturas E reportagens Do nosso Portal Diariamente Que a gente Entravido Reportagens Do dia A dia E reportagens Entrevistas Para que todos Fiquem Cada vez mais Bem informados Sem A desconfiança O pé atrás Porque aqui a gente Não tem Financiamento Poderosos Tem banco É a gente Por isso que a gente Pede o apoio De vocês Que nos acompanham E abrimos aí Esse financiamento No apoia-se Então Apoia.se Barra Tribuna Nordeste O link Também Vocês podem Confiar E clicar No nosso Perfil Do Instagram Do portal Tribuna Nordeste Então Está lá No arroba Tribuna Nordeste Lá no link Também Vocês já podem Clicar E vai Diretamente Para a nossa Página Do apoio Que está Na plataforma E Quem Achar Melhor Nos ajudar Através Do nosso PIX A nossa Chave A gente Também Tem A nossa Chave Especialmente Para o nosso Portal Que é A chave PIX Do portal Tribuna Nordeste É 19 184 967 000107 Nosso CNPJ A gente vai Botar aqui Na descrição Do vídeo Tanto o link Do apoia-se Também o link Do apoia-se Do nosso Financiamento Coletivo Também vai Estar em todos Os vídeos Do nosso Portal Tribuna Do nosso Canal Tribuna Nordeste TV E do nosso Canal Futebol Nordeste TV Para facilitar Esse apoio De vocês Porque A gente É que está Administrando E custeando As despesas De energia De internet A gente está Com problema De ter mais Um internet A gente fica Travando Porque Precisa realmente Desse apoio Desse fortalecimento Pagar também Aqui Esse nosso Trabalho Aqui no Stream E também A nossa Sociedade Os nossos Parceiros Que nos acompanham Câmeras Pessoal Do Que acompanha A gente Para A gente Fazer Nosso Trabalho E Também Ajudar A fazer Um jornalismo De fato Profissional É Voltado Para você O portal No nordeste Aqui A pauta É você Nosso Slogan E é De fato É isso Que a gente Quer Construir Só construir Sem falar Que a gente Está construindo Aí Preparando Reportagens Especiais Como recompensa Para quem Ajudar a gente 20 reais Por mês É muito pouco Para quem Hoje em dia Quisesse informar Com a verdade Sem Estar com Ver atrás Mentiras Com fake news Como eu falei Mais cedo Dessa fake news Que rodou A internet Ontem à noite Dessa questão De Daniel Alves Que a gente Já postou O desmentido Quem quiser Pode acompanhar No nosso Tribunal Novidades.com.br A gente compartilhou Uma nota Do portal Terra E também Um pedacinho Da fala Do irmão dele Lamentando Essas mentiras Na questão De Daniel E morte De Daniel Mentira Não tem nada Disso Ele continua Lá pagando Pelo crime Foi julgado E vai Cumprir O que a justiça Determinou E é isso Que a gente tem Com respeito A família Que a família Não tem nada A ver Com os erros De quem Minha irmã Meu irmão Meu parente Meu rato Então minha mãe Meu pai E quem tiver Mais na família Não precisa ser Também Como é que Denunciado E culpado Quem errou Foi a pessoa E já tem A sua sentença Determinada É deixar a justiça Encaminhar O que foi Julgado Então nada De fake news Nada de morte Daniel Alves Continua lá Cumprindo com a pena dele Até porque já houve Esse julgamento Tem um recurso Da defesa E da promotoria Mas foram Quatro anos E seis meses E ele já está lá Cumprindo Essa É A gente fica por aqui Amanhã Dois 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 e meia da noite E pode falar Com as oficinas Do Flamengo A vitória Do Flamengo Por 2 a 0 E aí O desenrolar Das outras competições Né Que o time Como é que vai estar O time O Mais uma vez Pedro se destacou E aí se tornou O maior artilheiro Do novo Maracanã Passou Inclusive Já de gol Né Depois de Reformado Né Do novo formato Do Maracanã Mas ele disse Que o que importa É ajudar a equipe E Pedro tem Muito Humilde Nas suas palavras É muito centrado Também comprometido Com o futebol Que ele tem Que ele tem Muito talento E a gente Encerra por aqui Até amanhã Dos 8h30 Aqui no Futebol Nordeste Tchau pessoal Obrigada pela audiência Comentem aí O que vocês acharam Do resultado E também O Quem é que vai ser O campeão O que vocês acham Que vai ser Finalista E o campeão Do Pernambucano 2024 Beijão O domingo aí Até amanhã 18h30 A companhia A gente está aqui Ao vivo Que a gente está Né Quem for flamenguista Quem gostar De futebol A gente está aqui Vem discutir Com o vídeo Aqui Debater comigo Ao vivo O futebol Do nosso Nordeste E também As questões Do nosso Do melhor Do maior Futebol do Brasil Né Os antipobis Que nos perdoam Mas o Flamengo É o melhor O melhor Está melhor E o maior Futebol do Brasil Um dos maiores Do mundo Beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau